Ricardo, você está pronto para perder peso? Sabe que o chat está falando mais disso. Projeto, Ricardo Ziccarlin, que projeto, nada. Não, eu estou zoando, eu preciso entrar. Quem tem mais de 40 anos consegue entrar nessa vida? Como assim? Não entende por mais de 40 anos. Eu estou cansado, rapaz. Eu sou cansado por natureza. Cansado. Entendi, cansado é ótimo. Eu já acordo cansado. Vai ser duas horas do Carlinhos tentar sabonetar a responsabilidade de ficar fit, entendeu? Sim. Eu, como eu não falei nada, então eu estou fora do... Eu acho que vocês se meteram num vespeiro, porque o pessoal vai olhar vocês aqui comigo agora e vai ficar... Foi só isso a semana inteira. Desde que a gente anunciou, foi só. Imagina. Vocês precisam emagrecer, aproveita que está o coach aí. Preciso, eu já levei uma chabutada, eu mudei de médico, porque acabei de mudar para cá. Sim. O novo médico já me deu uma chabutada, falou, mano, nada de remédio. Eu já tomo alguns remédios, né? Sim. Mas ele falou, ó, não tem que mexer nada, você tem que se mexer. É, eu vou dar um testemunho para vocês aqui, porque eu, apesar de mexer com atividade física já há muito tempo, eu fui obeso, cheguei a 130 quilos, pouco antes de mudar para os Estados Unidos, né? E mesmo eu era dirigente esportivo, juiz de competições, treinador e era obeso. Aí eu não era um obeso forte, você era forte, então não, era bem gordo mesmo. E demorou um tempo para eu ser contemplado de que eu estava gordo. Porque o gordo, ele não sabe exatamente o quão gordo ele está. Ele acha que ele está gordinho. Ele não acha que ele... Você está gordinho, cara? Eu acho que eu estou um pouquinho... Eu também acho que eu estou gordinho. Eu estou com 130 quilos. Como eu acabei? Quanto você está? 130 quilos. Exato. Eu cheguei no seu peso. E aí eu percebi que eu... Eu já fiz bariátrica, eu venci a bariátrica. Você fez a bariátrica? Há 16 anos atrás, mas já fiz. É, eu tenho informações legais sobre a bariátrica. Vamos conversar sobre. É. Mas... E eu comecei um processo de mudança mesmo. Eu também já não era nenhum garoto e tal. E o que acaba acontecendo, até a sua pergunta, viu, Carlinhos? Com mais de 40 anos a gente consegue mudar e tal? Consegue. O corpo tenta brigar contra. Principalmente se a gente não teve uma vida pregressa tão boa, tão focada, tão regrada, né? A gente tem um hormônio no corpo da gente, todo homem sabe, que chama testosterona. E depois dos 30 anos, se tudo estiver bem, ela vai começar a cair. Se tudo não estiver bem, ela já caiu há muito tempo. E aí a gente não sabe por que a gente sente preguiça, por que a gente não tem disposição, por que a gente acha que a gente é cansado. A nossa máquina não foi feita pra ser assim. Só que a gente empurra ela. Por quê? Porque a gente vai tirando cada vez mais os hábitos que fazem a gente se mexer do nosso dia a dia. Porque a vida tá muito fácil hoje. Não tem como, né? E a gente, pra ser produtivo, a gente quer cada vez mais praticidade. E não tem nada de errado nisso. Não tem nada de errado nisso. Só que se a gente cria disso uma coleção de hábitos que são cada vez menos ativos, a gente quando vê, a gente não ergue mais um copo, cara. Você entendeu? Então aquela uma hora que a gente vai pra academia, às vezes é a única uma hora do seu dia que você vai mexer o seu corpo. Isso é muito deletério a longo prazo. Mas como você dá esse plin, principalmente pro cara que é preguiçoso? Cara, o plin, ele é dado com metas atingíveis. O maior problema do ser humano hoje é ter objetivo. Pô, cara, todo mundo tem que ter objetivo. Todo podcast é motivacional ou objetivo, né? É. Eu tava falando que ela falava isso hoje. Ela tá falando de objetivo de peso, não sei o quê. Eu falei, mas... Ei, você vai chegar lá e aí? Larga a mão? Não vai, né? O problema maior é que as pessoas querem ouvir uma mentira. As pessoas que me procuram hoje, por exemplo, pra fazer uma consultoria ou pra conversar, pra bater papo, tirar informação, elas querem que você conte pra ela que em um mês ela vai perder 50 quilos. Caraca, eu não vou perder em um mês? Não. Tá confiante, né? Você pode até perder, mas não vai ser comigo. Cara, é assim, quanto tempo leva pra você estocar gordura no seu corpo? Já parou pra pensar nisso? A gente precisa de 7 mil calorias pra colocar 1 quilo de gordura no seu corpo. 7 mil calorias. Caraca, eu compro pra caralho, então, rapaz. Sim. Então, vamos pensar na seguinte situação, que você levou isso a mais do que você consome, tá? Então, vamos supor que você, pra viver, precisa de 2.500 calorias. Pra viver, tá? Você precisa consumir 7 mil calorias extras pra você ganhar 1 quilo de gordura. Ou seja, se você tá 50 quilos acima do seu peso, isso quer dizer que você colocou aí, brincando, 70, 140, 210, 350 mil calorias no seu corpo. Isso levou tempo pra acontecer. Então, o processo de emagrecimento não vai ser tão rápido assim. Ele vai ser muito mais rápido do que o ganho de peso. Se você levou 5 anos pra pôr esse peso aí, em 5 meses você perde. Você entendeu? Mas não em 5 dias. Então, é importante que as pessoas entendam o processo que elas vão passar. Quando eu disse que o objetivo é o que frustra elas, é porque já parou pra perceber que o objetivo de ninguém é raso. Certo. É. O cara quer perder 50 quilos em 30 dias. Se ele fala pra mim, quero perder 5 quilos em 30 dias, eu falo, agora, bora. Ah, mas 5 quilos se eu não comer 2 dias, eu perco 5 quilos. Sim. Eu como 5 quilos por dia, acho. Ah, mas você perde, mas aí no terceiro dia você come e volta. Não, é. O problema é que eu volto muito rápido. Não é perder. Exato. O problema é continuar, eu acho. E aquilo que você fez, você começou um processo de perda de peso no seu corpo. No final das contas, não é o que as pessoas querem. As pessoas querem perder gordura. A gente tem estruturas no nosso corpo. Pensa nas aulas de biologia lá de trás. Então, a caveirinha, não tem? É o nosso esqueletinho. Tá tudo lá. Aí você vai montando esse esqueleto. Lá por dentro do esqueleto tem órgãos. Dentro do arcabouço aqui do nosso tronco tem órgãos. Pulmão, coração, tem tudo. O que que reveste o nosso tecido esquelético? Músculo. Né? É músculo que reveste o nosso tecido esquelético. Então, quando a gente fala o cara está definido, é que parece que não tem nada acima dos músculos dele. Eu consigo ver os músculos dele. Né? E quando a gente começa a perda de peso, a gente que está acima do peso, a gente tem desespero pra quê? Pra ver o número da balança baixar. Só que o número da balança baixando, ele pode acontecer realmente. Em dois, três dias, você perde cinco quilos um cara que está descompensado. Por quê? Porque ele começa a comer certo e comer menos. Ele vai no banheiro umas duas, três vezes. Ele libera fácil lá um quilo e meio, dois quilos. Mas a água toda que não para mais no corpo dele, porque agora ele não tem mais tanto sódio no organismo dele. Ele perde cinco quilos em três dias. Só que ele não perdeu gordura. Ele perdeu água e cagou. Cagou muito. Então, você está me dizendo que, além de exercício, tem que comer bem. Tem dois sacrifícios nessa história. Sim. Você foge? Como é que é? Eu não sei a sua dieta, desculpa. Eu dei um pulo gigante. Não, a primeira coisa que eu perguntei foi se ele tomasse cerveja. Ele disse, ah, de vez em quando eu tomo uma cerveja. Ah, então. Então, você tem um regime violento, né? Violento assim. Você tem uma rotina, logicamente. Eu nunca fui atleta. Tá, Ricardo? Só pra você entender, eu nunca fui atleta. Eu era obeso, lembra? Então, eu sou um cara que até hoje eu brigo contra isso. Até hoje, eu preciso me controlar muito. Por exemplo, eu estou num momento agora extremamente descompromissado com tudo. Porque eu não tenho nenhum projeto rolando. Eu não tenho nenhum desafio pra fazer. E eu não sou atleta. Então, minha vida é uma vida normal. Só que é uma vida normal, normal. A minha consciência alimentar é uma consciência alimentar boa. Então, eu consumo muita fruta no meu dia. Eu consumo vegetais. Eu calculo mais ou menos o que eu como, mesmo que intuitivamente. Mas você calcula? Calculo. A caloria? A caloria. Gordura. Tudo, tudo, tudo. Porque a chave, cara, respondendo a sua pergunta, é a seguinte. Ninguém precisa deixar de escapar. Ninguém precisa ficar sem furo na dieta. Sabe? Porque tem um estudo novo que saiu que mostra que a aderência das pessoas se dá ao fato delas sentirem prazer em fazer alguma coisa. Quem que sente prazer comendo tilapa e arroz seis meses, cara? Ninguém. Você entendeu? Vai aparecer alguém no chat que adora peixe falando. Não, tem. Mas não seis meses. Não todo dia por seis meses. É. Você sabe o que acaba acontecendo? É que as pessoas pegam como parâmetro, por exemplo, a vida que a Dora levou, minha esposa. Ela precisava. Porque ela é uma atleta profissional. Ela ganhou a vida fazendo isso. Sim. Então ela precisava do regime restrito pra levar ela pro pódio. Porque são as colocações dela que fazem dela uma grande atleta. Claro. Nós, seres humanos normais, a gente não precisa parar de tomar nossa cerveja. A gente não precisa parar de comer a comida que a gente gosta. Mas tem que dar uma regulada. A gente tem que aprender a hora, cara. Você entendeu? Eu posso tomar todo final de semana uma cervejinha? Pode. Porque eu tô me regrando a isso. O que é tomar uma cervejinha no final de semana? Mas define a cervejinha. Mas oito uma vez. Não é muito. Não é light. Boa de light. Esse coeficiente, ele vai ser dado pra você conforme você for evoluindo na sua dieta. Você entendeu? Vamos supor que a gente comece, por exemplo, um trabalho nutricional com você e deixe, por exemplo, todo final de semana pra você tomar oito ou não? Porque oito é muito, tá? Ô Carlinhos, você é muito exagerado, cara. É que eu tô pra ficar alegre. Você gosta de ficar alegre. Então toma uma pinta. Pode tomar uma caipirinha no lugar, então? Tá ganhando dinheiro, cara, que você vai ficar alegre pra caramba, velho. Também, também.